Sim hype, tem vídeo no meu canal, mano Só pesquisar Pãozinho 165 a ver www.mw.mww.mww.mww.mww.mww.mww mandou um real W, 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 W. É isso aí que é falha É isso daí Wwwwww Por que eu não estou aqui, mano? Oof? Oof? Flash! Flash bomb! Fire in the hole! Take back the bomb! Fire! Falhamos! Flash grenade! Flash grenade! Flash grenade! Mission success! Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping! Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Música 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 eu vou pegar o banho eu vou pegar o banho eu vou pegar o banho eu começo uma prep para competir com o gravado para o meu canal kkk está chame está está tá 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 E aí Avar Smokin'osos Atenção Meninos Preciso remains Suxa Atenção A bomba! Bomb has declined at B site. Outro! Toda um rand eles morrem pro esse cara ali cara. Mano Maravilha Legenda o Cufino mandou 2 reais Minha família está escutando Fala baixo Me dê uma dica pra deixar a cunheta Não bata Procurando o ZP mais barato Aqui a Z8 Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP Com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber Com meu cupom Acesse a descrição Ai meu Deus do céu Não dá pra levar vocês a sério não Joga no minha conta aí 100zinho eu jogo Manda o Pix Caralho Legenda o Cufino mandou 1 real Paga uma pra mim vai pausinho Só mais umazinha Paga pra mim vai Mais uma flexão vai Não Que fetiche é esse doido Feio, que fetiche é esse doido Não dá pra levar você a ver Desconto você pode Desconto você Ava Seja E Desconto você Veja caralho olha aí eu não vou nem falar eu não vou nem falar é muito idiotice se ela tá com atributo xp porque se transformar em vip mano eu falo só na minha live né só na minha e aí e aí e aí e aí Só joga de nova viável, né? Legenda Kufin não mandou um real? Você me ajudou em momentos difíceis? Que idiota Me tirou da deprimir e me fez rir novamente Obrigado Vou falar pra ele, mano Mentira Mission success Move, move Smoking grenade Smoking grenade Fire in the hole Fire in the hole Slash bomb Flash bomb Take that air Fire in the hole Take back the bomb Fire in the hole Can der Tinta em locais. FIRE IN THE HOLE. FIRE IN THE HAUL. FIRE IN THE HAUL. FIRER IN THE HAUL. Tchau. A-Site. A-Site. Roger. I'm sticking A. Fire in the hole. Okay, move out. Smokin' bomb. Smokin' bomb. Wow. Smokin' bomb. Fire in the hole. Smokin'. Mission success. Onde? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma